Oi, eu sou o Cassis. E eu sou a Vicky. E esse é o virtual dica especial da Copa. E a primeira indicação de hoje é o novo single da Everyman's in Iceland, que se chama Tights. O single vai estar presente no novo EP deles, que vai sair em breve. E junto com o novo EP, tá rolando a votação pra eles socarem na Vans Warped Tour. Então se você quiser ajudar os caras que são muito bons, clica aqui embaixo e vota neles, porque vale a pena. E a minha recomendação é a banda Peligro. Eles são um projeto de música eletrônica que foi lançado em 2011. E a banda transmite nas suas músicas um olhar mais crítico e político. E faz pouco tempo que eles lançaram um clipe chamado... Conhecendo o inimigo. E eles também estão com uma campanha no Twitter e no Facebook pra participarem do show livre. Então, hashtag Peligro no Show Livre. E nesse clima de colaboração em Copa do Mundo, existem três bandas que a gente vai recomendar que estão com um projeto no site Catarse. É um site de financiamento coletivo, onde, no caso, a banda estipula um valor que ela deseja alcançar. E os fãs ajudam com essa questão monetária, o quanto podem. E o mais legal é que quanto mais você ajudar, mais recompensas legais você pode ganhar. E a gente tem três bandas pra indicar que estão participando desse sistema de financiamento coletivo. A primeira delas é o Led Fish, uma banda clássica aqui no Brasil. Que tá querendo gravar um novo disco deles. Você pode conhecer mais sobre o projeto olhando aqui embaixo. E a segunda artista que tá participando desse projeto é a Thaiga Leiga. Ela tá com o projeto lá no Catarse pra conseguir produzir o seu primeiro EP em carreira solo. As informações estão aqui embaixo também. É muito válido ajudar. E tem a No Duck de Jundiaí. Eles estão querendo lançar o segundo disco deles. Eles vão gravar no Toca do Bandido. E também tá aqui embaixo as informações que conseguem ajudar. Então, olha aqui embaixo e ajuda a galera. Vale a pena. Lembrando que a No Duck é a nossa banda revelação de julho. Então, fiquem ligados. E agora a gente tá fazendo uma indicação de uma loja de roupa que tem tudo a ver com música. Que é a Right Hair Company, do nosso amigo Colorado, do December. Então, pra você que quer se vestir bem com uma roupa básica, mas ainda assim, muito de classe. Clica aqui embaixo e confere a loja dele, que é muito boa. E pra você que gosta de música. E gosta ou não de Copa. A gente tem três músicas pra indicar de três bandas muito boas que fizeram temas especiais pra Copa. E a primeira que nós vamos indicar é a da Super Combo, que aliás foi a primeira banda a ser entrevistada aqui no canal. E a música se chama Todo Dia é Dia de Comemorar. A gente tá vivendo do ócio com o Cardio Castanha que lançaram o Futebol do Inferno. E Selvagens à Procura de Leicon, Bem-vindo ao Brasil. Então é isso. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. A gente volta em breve, ou não, mas se inscreve no canal pra conferir o que vai vir. Tchau. Valeu. Tchau.